Música Se na hora do amor, você vai sentar pelado Eu vou te dar tapa na cara, te deixar descabelada Pode vir da nada, você vai sentar pelado Eu vou te dar tapa na cara, te deixar descabelada Vai sair toda suada Vem, 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 vem Só pra mulher que não liga pra vaidade eu diga, hein Só pra mulher que não tá nem aí eu diga, hein Pra que maquiagem, roupa do shopping fazer o cabelo ficar arrumada Pra que maquiagem, roupa do shopping fazer o cabelo ficar arrumada Se na hora do amor, você vai sentar pelado Eu vou te dar tapa na cara, te deixar descabelada Pode vir da nada, você vai sentar pelado Eu vou te dar tapa na cara, te deixar descabelada Vai sair toda suada Vem, 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 vem Música